Ensino fundamental, médio e superior. Todas as etapas da nossa vida estudantil são bem estruturadas e cada país tem seu modelo. Mas você sabe como se dá essa estrutura do sistema de ensino no Brasil? Vamos lá! Para entendermos melhor, vamos analisar o conceito de sistema. Sistema é o conjunto de elementos ou partes relacionadas e coordenadas entre si, constituindo um todo, não perdendo sua individualidade, apesar de se integrarem. As formas de os sistemas relacionarem-se interna e externamente caracterizam com maior clareza a forma de governar dos administradores da sociedade porque, por meio da inter-relação entre os sistemas, serão alcançados determinados fins. Em nosso país, os princípios da Organização do Sistema de Ensino, segundo a Lei de Diretrizes Básica, LDB 9394-96, nos diz que Sistema de Ensino é como um conjunto de instituições de ensino que, sem constituírem nenhuma unidade ou primarem por seu caráter coletivo, são interligadas por norma. De acordo com a LDB, os sistemas de ensino têm liberdade de organização, podendo os municípios optar pela integração ao sistema estadual de ensino ou, pela composição, com um sistema único de educação básica, isto é, de ensino fundamental e médio. O sistema de ensino no Brasil divide-se em Sistema de Ensino Federal, Sistema de Ensino Estadual e Sistema de Ensino Municipal. No Sistema Federal de Ensino, compreendem-se as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos federais de educação. Além de ter responsabilidade na manutenção dessas instituições, o Governo Federal, por meio do MEC, supervisiona e inspeciona as diversas instituições de educação superior particulares. O MEC é o órgão líder e executor do Sistema Federal de Educação. Os sistemas de ensino estaduais e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal, as instituições de ensino superior mantidas pelo Poder Público Estadual, as instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal. Os estados, por meio de seus sistemas de ensino estaduais, devem proporcionar acesso à educação e legislar sobre ela e o ensino, mantendo unidades de educação infantil, do ensino fundamental, do médio e do superior. Os sistemas estaduais têm assumido ainda a função de disciplinar a educação particular, fundamental e média, em suas específicas unidades federativas. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. E os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação de crianças até 6 anos é dever do Estado e responsabilidade do município, o que significa que, prioritariamente, devem responsabilizar-se pelo atendimento a crianças até 6 anos, nas creches, pré-escolas e ensino fundamental, tanto na zona urbana quanto rural. Com a Lei nº 9.394, barra 96, LDB, o grande objetivo tornou-se normatizar o sistema educacional e garantir acesso igualitário para todos em relação à educação, tendo como meta a democratização e universalização do conhecimento básico. Até logo!